É o que eu te disse Vai aonde? Beatrice, eu perguntei para onde você vai? Embora Não vai nem se despedir? Tchau Chega, chega, chega Essa situação, vem cá, vem cá Essa situação já foi longe demais Que situação, Adriano? A sua situação, mocinha Senta aí Vamos lá, Beatrice Desembucha Fala O que aconteceu? Onde foi parar aquela mulher falante Cheia de opiniões Tanto quanto desagradável Metida e chata Não sei Não acredito Beatrice, Beatrice Eu acabei de chamar você de metida Desagradável, chata E você não vai fazer nada? Não vai me chamar de grosseirão, de mulambento De tosco? Você gosta de tosco? Não vai nem sequer jogar um livro na minha cabeça? Não Ai, meu Deus Então você realmente está na pior Você acha mesmo? Não, Beatrice, não acha Eu tenho certeza Você tem que reagir Você tem que reagir Mulher Beatrice, nós estamos tentando salvar um colégio Esse colégio precisa de você Os alunos precisam de você Eu Preciso de você Adriana Adriana Deixa eu ir É que eu posso chegar atrasada em casa E aí eu vou discutir com o Félix Félix, Félix, Félix Não aguento mais Não aguento mais ouvir esse nome Mas muito bem Muito bem Se Beatrice tem medo desse cara Eu não tenho Ele vai assinar esse documento Nossa, vai Nossa, a gente vai passar um fim muito bom agora E, perota Você tem carro, né? Você vê que podia buscar uma pipoquinha pra galera O prego bateu a cabeça, galera Tá maluco O que foi? Tá pensando o quê? Bom, então Não, não Eu mudei de ideia Eu acho que Acho que não custa nada, né, galera? Vou repensar uma pipoquinha Cai bem agora Vou pensar direito Peralta Isso é jeito de falar com o nerd? Você quer que eu fale como? É normal Com desprezo Xinga ele, Peralta Deixa em paz Deixa em xingar ele Hoje eu tô em paz Hoje eu tô tranquilo, né? Em paz com a gentileza Com o próximo Tô ajudando o próximo Hoje eu tô paz e amor, é isso Me deixa em paz Bom, já que até o Peralta Tá nesse clima de confraternização O que que vocês acham da gente Tirar um amigo oculto, hein? Nossa, eu não tenho Perfeito Ô, Peralta, aproveita e pega o papel e caneta, tá? Claro, é Eu vou pegar Vamos matar essa parada aí rapidinho Que eu tenho um lance pra resolver com o Andrés Então agiliza ele Vambora Reneda, você não tem o direito De proibir a Gisele de ver o pai Você que não tem o direito De se meter na minha vida dessa forma O que que tá havendo, Tiago? Que história é essa? Reneda, é muito difícil pra um filho Ter que se afastar do pai, tá? Isso pode ser prejudicial pra Gisele Assim como foi pra mim Pra você? Começamos bem Eu tava te procurando, Orfeuzinho Me procurando? Ah, eu tô sempre procurando Por quem eu gosto E eu gosto sempre Professor, falando assim, desse jeito Fico todo suado, rapaz Eu também fico nervosa quando eu te vejo Olha como o meu coração tá disparado Oh, meu Deus do céu Isso aqui é coração? Desparadão, desparadão, hein? Me diz sinceramente, Orfeuzinho Quando você sente que eu tô tocando no coração Ele treme Você quando me vê fica nervoso Vem fala, meu leão Ai, que susto Qual foi, gatinha? Ficou nervosa de ver o Peralta na área? Tô sentindo que o bicho vai pegar Nervosa? Não, só não esperava que você estivesse aqui Talvez você aprenda uma coisa, gatinha Eu vou sempre, sempre estar do seu lado E se você quiser, eu posso me aproximar mais ainda O que você quer dizer com isso, Peralta? O que eu quero dizer? Quero dizer que eu tô louquinho com você, minha bailarina Eu quero você